T.O.S Nada vai me parar de nada Eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Pela minha coroa eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Raid boys, escribas e fares seus hipócritas Porque ele faz o exterior do copo e do prato Mas o interior está cheio de rapina Mas o interior Mas o interior está cheio de rapina O fares eu cego Minha família é uma bênção Minha coroa meu centro Nada vai me parar de nada vai Eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Pela minha coroa eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Capitão do mato de sapateiros Na Faria Lima é só capataz Favela é quilombo em resistência Sua consciência não vai ter paz Eu sou capoeira sangue na veia Meia lua bota Eu sou capoeira Nois é velóis Aqui senhorzinho não vai ter vez O meu Deus é preto e olhar por nós É revolução ao som do cambor Quebrada chegando em força total Esse senhor é meu devolve ele aqui Ladrão de história e de ancestrais Ladrão de história e de ancestrais Ladrão de história e de ancestrais Eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Pela minha coroa eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar P.H.O. João Batista eu avisei Raças de vívoras mestre Gamaliel Nicodemos Paulo de Tarso e o resto que siga O próprio Talmud classifica Salve os nossos Javéu Zacarias Mentira é sua doutrina Paga o díssimo que justifique Não chore mulher Exame teu filho e eu sinto sede Estarás comigo e não perca sua fé Perdoar os pais não sabem o que fazem Eles não sabem o que fazem Eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Pela minha coroa eu vou lutar Pela minha família eu vou lutar Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Por que limpais o exterior do copo e do prato? Mas o interior está cheio de rapina e iniquidade Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato Para que também o exterior fique limpo Mateus, capítulo 23, versículo 23 a 29 D'or! Tchau! 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 Tchau!